Chegamos na Café Txpress, o lugar que você vai encontrar tapetes nacionais, importados, piso laminado, carpete de madeira. Você tem bandeirante, tabacou? Tabacou, bolier, tudo pronto a entrega. Muitos metros em estoque. Piso laminado, tem vários. Olha, coxo! Você viu quantos tapetes bonitos que você encontra aqui? Promoção total. Qual a medida? Sartori mostra. 1,50 por 2, apenas 50 reais em 4 vezes? É inacreditável. Realmente, 50 reais. Olha aqui, põe na sua sala, embaixo da mesa, a visita chega e olha, fala que bonito. Não precisa contar que você pagou. 50 reais, fica só entre nós, tá bom assim? Dá uma olhadinha o que tem de variedade também. Tem outras variedades de tapetes importados, tem muitos aqui. Nossa, muitos. Temos o turco, temos tapetes de pele, 100% pele, temos sisal, tudo pronto a entrega. E depois você pode vir pra cá, que falando em piso laminado, trabalham com dura flor, com pergo, com a flor, polifácea, tudo com acessórios originais. 24 horas na sua residência, tudo pronto a entrega. E Carpeta Express tem 52 anos no mercado. Que tal esse trevo piso? Olha as cores, que beleza. Quanto? Apenas R$ 29,90 em 3 pagamentos colocado. Inacreditável. Manta, mão de obra, cola, tudo pra você deixar a sua casa naquela praticidade, naqueles trinques lá que você realmente está querendo. É Rua dos Americanos, 185, próximo à Avenida Pacaembu. E o telefone? É 0800-555-5454. Carpeta Express. Aqui tem preço de fábrica direto para o consumidor. Carpeta Express.